Mas tenho muito medo de não funcionar. Como manter vendas todos os meses pra ter uma renda boa sempre? Começamos? E tô enquadrado? Tá. Bem-vindo ao maior canal do Brasil de vendas sem estoque com fornecedores nacionais. Eu queria só que nesse momento aqui tivesse a música que eu tava escutando agora. A gente tem que tirar justamente por questões de direitos autorais aí, mas pra você já entrar no clima, porque esse aqui é o quadro Canal e Responde, aonde eu pego as principais dúvidas que vocês me fazem aqui embaixo desse vídeo e também lá no meu Instagram, pra capacitar você mesmo, você que tá me assistindo agora, pra você construir o seu negócio sólido na internet, no modelo de vendas sem estoque. Então solta o som aí, DJ, e bora se inscrever nesse canal, porque aí dá trabalho selecionar as perguntas certas aqui, as perguntas que vai ajudar a maioria das pessoas a sair do zero, entrar na jornada de faturamento de 5 a 30 mil reais todos os meses com fornecedores brasileiros. Se inscreve no canal, já dá um like nesse vídeo, bora pra vinheta! Eu vou começar aqui respondendo a dúvida da Luana Batista, ela pergunta assim, vale a pena fazer um empréstimo pra começar? Pra quem não tem um capital de giro? Luana, por favor, a gente tá... Aqui ó, é de renda extra pra cima, e não mais endividamento. Justamente então a gente quer evitar nesse momento fazer empréstimos, ou ficar devendo. Não, existem formas melhores de se capitalizar. Até porque o modelo de dropshipping nacional precisa de um valor bem baixinho pra começar, eu diria até que a partir de 100 reais. E como você faz os seus primeiros 100 reais? A maneira mais fácil é começando a vender itens usados que você tenha na sua casa. Você pode fazer isso até mesmo através do marketplace do Facebook pra um público mais regional. Aí você faz esses primeiros 100 reais, 150, vai depender da escolha dos seus produtos. Quando você de fato estiver vendendo itens novos, uma escolha inteligente pra quem tem um capital bem baixinho é começar com produtos baratos. Então tem muitos fornecedores que disponibilizam produtos até mesmo abaixo de 5 reais. Filtro de acho, 3 reais e 90 centavos. Comprando a 13,90 e podendo ser vendido no mercado livre a 36,30. Como motopeças, alguns acessórios de moda, utensílios domésticos e assim por diante. E aí você vai vendendo esses itens mais baratos, vai se capitalizando, vai recebendo o dinheiro dessas primeiras vendas e vai reinvestindo nesse negócio. Agora, a pergunta do Raul que eu separei aqui é mais relacionada ao tempo disponível pra colocar em prática esse modelo de vendas pra quem trabalha fora. Ele pergunta assim, ó. Eu gostaria de saber se conseguiria ter resultados no dropshipping trabalhando duas horas por dia. Mesmo que sejam resultados lentos, eu trabalho todos os dias no pesado, tenho pouco tempo pra outras coisas. Raul e toda audiência, trabalhadora, CLT, sim, é possível. Eu comecei assim também. Eu trabalhava numa empresa que a gente vendia anúncios, a gente batia de porta a porta, era um trabalho também, sabe, debaixo da chuva, do sol. E eu chegava cansado à noite e com uma hora de dedicação por dia à noite, se você for consistente, você consegue sim. Trabalhadores desse Brasil, a minha audiência é trabalhadora, mas muitas vezes não é reconhecida pelos seus esforços. Então, vamos mudar esse jogo, tomando a atitude de fazer uma coisa por você, você consegue aplicar sim o passo a passo nesse período. E aí, depois, quando você atingir um faturamento que equivale, ou um lucro, né, que equivale ao seu salário, aí sim você vai poder tomar essa decisão de continuar levando por mais um tempo os dois, ou, né, dar um pé na bunda do seu chefe, do seu emprego. Agora eu me guspi todo aqui. Porque eu fiquei imaginando essa cena, né? É coisa boa, é a melhor sensação da vida, não precisar mais depender de um emprego, porque você já criou o seu próprio negócio e vive disso. Só que fez isso da forma mais segura possível. Geralmente, o pessoal que me segue tem família, tem, né, os seus compromissos financeiros. Então, você criou essa renda, gerou solidez, consistência nela, e depois tomou essa atitude, sabe? É um risco calculado. Empreendedor faz isso, né? Assume determinados riscos calculados. Depois, quem mais aqui pergunta, o Denis, o quanto que irei ganhar no dropshipping vai depender de quanto que vou investir de tráfego pago? Denis, não necessariamente. Tráfego pago é investir em anúncios patrocinados, geralmente Facebook, Instagram, Google. Só que, no modelo que eu ensino de negócio, no dropshipping nacional, quando a gente vende em sites populares, como Mercado Livre, Amazon, Shopping, você vai estar utilizando da popularidade desses sites, da audiência que já existe lá. O próprio Mercado Livre é o maior site da América Latina de compra e venda. E, utilizando estratégias para se diferenciar da concorrência, você aproveita as vendas dessa audiência que já existe. E a Lucy comenta assim, meu Deus, eu estou sonhando com esse negócio, mas tenho muito medo de não funcionar. Como manter vendas todos os meses para ter uma renda boa, sempre? O medo é normal, todo mundo sente medo, eu sinto medo sempre que vou fazer alguma coisa nova. Então, se tem medo, bota uma fralda, vai com medo mesmo, faz parte. Toda vez que a gente está diante do novo, isso acontece comigo também. Mas a gente só não pode deixar o medo nos paralisar. Aí sim, aí gera um problema. Então, o que a gente faz? Ainda mais no modelo de vendas que a gente não precisa investir um grande capital ali para compor estoque. imagina, aí sim, aí dá mais medo ainda. Aí a fralda enche de verdade, porque tu investe teu dinheiro em mercadoria, a mercadoria fica parada. Quando a gente fala de um modelo de venda sem estoque, você só compra depois que a venda entra, o medo diminui, porque é uma forma mais segura. E ainda ela comenta, como manter vendas todos os meses para ter uma renda boa sempre? Diversificando, não estando só dependente de um site de venda como o Mercado Livre. ele é ótimo, beleza, mas existem outros. Existe a Shopee, existe a Amazon, uma loja virtual própria, existem outros canais de venda. E aí você tendo centenas de produtos cadastrados em diferentes plataformas, você dilui esse risco. Se não vende um dia num determinado canal, você vende no outro. E assim você vai mantendo a consistência nas vendas. E a Maria Luciana diz assim, Oi Cássio, aqui é a Maria, não sei nada sobre vendas, mexo muito pouco em celular, será que eu consigo fazer alguma venda? Maria, a gente só não conquistou aquilo que a gente ainda não sabe, né? Então se você ainda não tem aquilo que você deseja, busca conhecimento, então você está fazendo isso. Parabéns, já está fazendo aqui o primeiro passo. Você está buscando informação daquilo que você não sabe, mas quer se desenvolver. E continua fazendo isso. Se você não tem muita habilidade no celular ou até mesmo na internet, no desktop, procura tutoriais aqui no YouTube que ensinem a mexer no computador, a navegar na internet e o meu passo a passo aqui quando a gente fala de modelo de negócio, porque justamente eu tenho essa preocupação e com a minha equipe de atendimento também. Gente, a gente lida com desde o jovem e adolescente até pessoas mais idosas, pessoas que têm habilidade, pessoas que não têm com a internet. Então vamos simplificar esse conteúdo, vamos mostrar como faz tela por tela, maratona aqui no meu canal para fazer esse método funcionar para você também. Mas agora, se as respostas a essas perguntas te geraram outras dúvidas, aproveita esse espaço aqui, comenta aqui embaixo. A sua dúvida pode ser a próxima respondida por mim pessoalmente aqui em vídeo. Aproveita. Também me segue lá no Instagram, arroba Cássio Canale, porque eu utilizo o espaço das caixinhas de perguntas para responder as dúvidas aqui para você. Lembra de se inscrever no canal, pressiona o botão aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, você está no maior canal de venda sem estoque com fornecedores brasileiros. Então a gente vai evoluindo juntos aqui semana a semana. E eu te vejo no próximo conteúdo. Forte abraço! E aí